Março? Comecei agora 2011, 24 de março de 2011 Comecei agora Começou agora? Tá gravando então Tá Tá gravando Tá gravando Ué Por que ficar tabuzilando pra nós, espera aí? Sei lá Deixa eu... Você fica desse lado aí Tá gravando aí Tá gravando aí, senhor Roberto? Boa tarde Passa a máquina pra mim Vamos gravar o Roberto agora É isso, tá Charles Cadê o caminhão? O caminhão não chegou ainda? Aquele que o caminhão chegou? Cadê o caminhão? Ei, caçambola Ok, cadê o caminhão? Foi dar uma volta? Foi dar uma volta? Ué, caminhão, cadê o caminhão? Oi? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Com quem que o Roberto vai casar? Ninguém sabe Vai ficar solteirão igual o Claudio? Vai É pique É pique É pique É hora É hora É hora Já Tique Bum Sei lá como é que fala esse negócio aí Parabéns, seu Roberto Obrigado É É Sente a luz aí, seu Charles É Paga aqui Tira a foto Vai Paga Mas não joga guspe não, viu seu cara É Roberto Quarenta e quantos? Quase cinquenta? É Aqui ó É dois bolos É dois bolos Não é vinte aninho não É vinte e dois É dois bolos e dois refrigerantes Vinte e dois Então deu vinte e dois aí Explica de novo aí Dois bolos e dois refrigerantes Vinte e dois Vinte e dois Aí ó Aí ó Ei Ai 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 Aniversário do Roberto, vinte e dois anos Não pôde ir na festa dele aí ó Eu tava com dor de coluna Aquela não gosta de ir em festa O Charles tava trabalhando O Charles tava trabalhando A minha carinha sozinha também né Não tinha jeito não E eu tava meio quebradão Vinte do três Vinte do três Vinte de março de 2011 Só tá quatro dias atrasado Quatro dias atrasado só Mas tá valendo a intenção Tá valendo Tá valendo Aí ó Cortar o bolo Quarto bolo aí Roberto Isto Dá o primeiro pedaço aí ó Pra você mesmo que é aniversariante Bradoque Bradoque, vinte e dois anos Estudante de direito Futuro Futuro doutor advogado Quarto ano, sétimo período O primeiro pedaço O primeiro pedaço vai pro filmador aí ó Filmador? Ótimo Obrigado Roberto Patrãozinho bom aí ó Patrãozinho bom Eu não sou patrão não Só amigo Colega de classe É, colega de classe Olha o Charles Olha o Charles aí ó O Charles tá meio gordo Mas vai comer bolo assim mesmo Foi aquele que escolheu os bolos aí viu Roberto Ela que teve o bom gosto dos bolos aí Ah maravilhoso Você lá É Tive que parar tudo o meu serviço hoje a tarde Pra fazer o adversário desse viado aí ó Trabalho desviaçado Tive que ir lá no negro pra disfarçar o negócio aí Levar o bicho lá no negro E ainda na volta sabe o que ele falou pra mim é Guilha? Ah você levou lá só pra me bater uma foto né? Desse jeito ele falou pra mim ainda Você me trouxe só pra bater uma foto né? Que bateu uma foto comigo É Ele falou pra trazer carro Não tinha carro pra trazer? É Tá bom? Então tá bom Dá tchau pra câmera aí Roberto então Dá tchau pra câmera aí Keilo Dá tchau pra câmera aí ô Charles Tchau Eu vou desligar agora Dá um tchauzinho aí E é o filmador aqui ó Esse cara mal acabado aqui ó Tá bom? Até mais Gravando Gravando Tchau 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 Tchau